O Iliates Proclube de Bengala vergou sem piedade o Cabo Scorpe do Palenca por 3 bolas a 0 na tarde deste domingo no Estádio Nacional de Umbaca. Jogo pontuável à 8ª jornada do Girabala 2024-2025. Foi um espetáculo no campo e nas bancadas. O Cabo Scorpe chega à baliza contrária com este lance que passou um grande perigo. Aos 21 minutos, Quare faz um remate cruzado, mas a bola passou a escassos centímetros do poste da baliza contrária. A galera vibrou aos 34 minutos. Quarenga no livre que rasgou a barreira e foi dormir no fundo das malhas. 1 a 0 para a equipa de Wilson Farinha. De seguida, o mesmo Quarenga tenta fazer o segundo, mas a bola bateu nas malhas laterais. A turma de Bento Cangamba não queria estar no alheio com este lance, mas o Guadirades Agostinho evitou o pior. Final da primeira parte, vitória do Iliates de Bengala por uma bola a 0. No reatamento da partida, o Cabo Scorpe adiantou-se na abordagem do jogo, mas a bola passou por cima da baliza. Mal começou a segunda parte, a galera voltou a vibrar. Lisandro, com arte e engenharia, molhou a sopa. 2 a 0 para o Iliates de Bengala. Na reação, o Cabo Scorpe, com alguma ousadia. Mais uma vez, Agostinho a comandar a sentinela. O prato da vitória era convidativo. E Caporal, como de costume, apareceu e fechou o queixão. Com mistria, 3 a 0 para o Iliates de Bengala. Depois, estava visto o quarto. Merdi teve tudo para marcar, mas com pouca confiança. Jogamos com uma equipa que apareceu melhor do que nós. Conseguiu aproveitar todas as oportunidades que tiveram. Fizeram 3 golos. Nós temos que procurar melhorar. Justo, pensadores. Marcamos 3 golos. Já víamos sofrendo muitos golos. Com os pontos que nós temos conquistados, não podemos ser a 13ª defesa mais batida do campeonato. Tivemos essa preocupação durante a semana. Acho que foi dos melhores aspectos que aconteceram no jogo. Do resto, é parabéns ao grupo, à rapaziada e continuar a trabalhar e a pensar já no próximo jogo. Final do jogo, neste dia 3. O Cam Scorpe levou o 3 do Iliates de Bengala.